Boa tarde, Boa tarde, Jogo difícil hoje, você fez grandes defesas, conta pra gente aí. Pois é, né, se não fosse as pontas... Só um minutinho, só um minutinho aqui. Ei, Boleiro, tudo certo, Boleiro? Mais uma vez você decidiu o jogo aos 48 do segundo tempo, você marcando o gol da vitória. Conta pra gente, Boleiro. Esse aqui é o cara aqui do time, ele guarda mesmo, ele guarda. Esse aqui, e se não fosse o Boleiro hoje não tinha vitória, não tinha vitória. Não, não, aqui o cara é o veneno, o cara entende, o cara é fera. O grupo tá unido, hein, Boleiro? Conta pra gente aí. Então, feliz demais, uma vitória é sempre bom, né, a gente tava precisando dessa vitória aí. Cara, futebol é bola na rede, né, então, graças a Deus aí pude fazer o gol, né, e ajudar a equipe, a gente conquistou os três pontos aí, né, a gente tava precisando dessa vitória, né, cara. Então, eu tava ali no momento certo, na hora certa, né, tô ali pra fazer isso, pra fazer gol, empurrar a bola pra rede, agora é seguir trabalhando aí pra dar a sequência no trabalho aí. Feliz demais, tá? Valeu, obrigado, obrigado. Falamos aí com o Boleiro, o craque do time, voltamos pro estúdio. Ai, gente, só prazer, só prazer, gente! Meu Deus! Eu já vai junto. Um conto de fadas, e o carpinteiro, que que você foi fazer numa turmaria chiquinha? Os bastidores, como é que tão? Olha aí. E quem chutou essa? Didi-did-didier. É pra gravar, pô? É o sem-punch. Só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, joga-se aonde, hein? Respeito que por chegar...